O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Golos, live do vice-campeão. Mano, parabéns aí para Los Grandes, ganhou a Copa Nobru, mereceram, toma aí o troféu e tudo mais. Parabéns, mas sinceramente, o que eu vi, a galera da Laude jogar ontem, absurdo. Eu olhava e não entendia nada, eu ficava assim, Mano, por que não fizeram metade disso nos outros dias? A gente era campeão com folga, né mano? Mas o competitivo é isso, tem dia que está bom, tem dia que está ruim. Pelo menos a gente chegou no último dia e mostrou que a gente não tremeu. A gente estava lá para baixo na tabela, poderia ter largado mão e não ter se dedicado no último dia, mas foi pelo contrário. E isso que deixou muito feliz, muito satisfeito e orgulhoso, porque os caras chegaram no último dia e deram o máximo, mano. O máximo. Então, top demais. Infelizmente, não deu para conquistar o título, mas a gente mostrou que a gente tem bala, que a gente tem capacidade de disputar qualquer campeonato contra qualquer time, em qualquer situação. Rola muita coisa, bastidores, né mano? Então, muitos problemas que acontecem, às vezes, vocês nem ficam sabendo. Questões pessoais, familiares e até de organização de torneios e tal. Algumas vocês ficam sabendo, né? Porque ontem os caras estavam explanando tudo nas redes, mas rola muita coisa, mano. É uma rotina muito complicada que quem está de fora, muitas vezes, não tem visibilidade. Mas fiquei muito feliz. Segundo lugar, mano. Pô, muito bom, mano. Muito bom. Com aquela subida do sétimo para o segundo em um dia. Mano, sensacional. Sensacional. Muito bom. Los Grandes roubou. Eu vi isso daí, mano. Eu vi a galera falando isso daí, mas pelo que eu vi, assim, não vi nada que provava nenhum roubo, não, mano. É uma situação estranha, com certeza. É uma coisa que, mano, é uma coincidência muito absurda. É aquele alinhamento de várias coisas erradas que dão liberdade da galera apontar isso aí. Mas, mano, não vi nenhuma prova. Então, vou falar o quê? Tá ligado? As outras copas tiveram a mesma coisa, mano. Aliás, tem vários campeonatos que rolam de emulador, umas situações suspeitas assim. Mas, mano, sem prova é só coincidência. É só falar, é só abrir a boca e falar, tá ligado? Então, até segunda ordem, pô, os caras ganharam e parabéns, mereceram muito. O que eles jogaram nos primeiros dias foi absurdo. No último dia não arrumou nada, mano. Morreu as duas primeiras quedas em último e aí segurou ponto nas duas últimas. Mas o que eles jogaram nos dois primeiros dias, mano, garantiu o título deles. Jogaram muito. Agora, não tem prova nenhuma, mano. Não tem prova que isso aconteceu. Mas, os stories que eu vi do cara da 4K lá, mano, que ele falou assim, mano, tipo, prefiro perder do que aceitar umas coisas dessas. Se fosse no meu time, se fosse na Laude e eu visse que alguém... Mano, não me deixa descobrir, tá ligado? Não me deixa descobrir. Quer fazer combinação de cal, de trocar de cal pra cair mais safe? Se fizer, pode até fazer, mano. Só não me deixa descobrir, mano. Porque tá fora na hora, tá ligado? Reage a música do Pio. Tá, mano. Vou botar aqui. Espero que o Pio não me dê strike, mano. Na moral, velho. O Pio, não me dá strike não, mano. Enquanto começa o X-trend aí. Deixa eu ver aqui. Piozinho. Deixa eu botar aqui. Aí, a música do Pio. Foi meio pegada zero farpa dessa música, né, mano? Só que tipo, essa foi direcionada aí à tropa. Pelo que eu sei, foi aquela confusão do vídeo lá do caos, né? Que o Piozinho não curtiu. E aí, ele falou. E aí, os caras foram e bagaçaram o Piozinho. Aí, o Piozinho bagaçou de novo. E aí, a torcida que gosta do Piozinho. Que o Piozinho não tá muito querido, né? Fala, Playhard. Manda, salve. Ó. Salve, senhor Kakashi. Olha só, ele mandou um de 50 e depois um de 20, mano. Foi mal. Perdi o de 50 na hora que eu fui no banheiro, mano. Valeu demais, mano. Tamo junto. Pera aí que eu fiz uma cagada aqui. Pera aí. Parece aquele sidocas, né, mano? Ele cantando. Acho que não dá pra entender nada que ele fala. Olha o Piozinho de unicórnio, mano. Tipo uns figurantes, ué. Vou chamar o Baque. Olha o relógio, mano. Vai chamar o Baque. Vai chamar o Baque, mano. Umu, né? Esse é meu cara. Mano, você não sabe quem eu sou, mano? Eu respondo na minha letra. Eu sou o dono dessa porra. Se eu piscar, sua mina voa. Voa no carro do chefe. Desce pra tropa que mexe. Mano, o seu time é chato. É sério, você respeita o chefe. Não dá pra levar a sério o Piozinho vestido de unicórnio com o pote de macarrão na mão, mano. Não dá pra levar a sério, mano. Ô, Piozinho, mas esses gestos obsceno aí, eu acho que eu vou tomar strike, mano. Aí ele botou uns lasers no quarto, mano. O Piozinho tá numa vibe meio que eu não entendo nada que ele tá falando, mano. O Piozinho é muito resenha, mano. Olha só, mano. Ô, o Piozinho comprou um GTR agora, né, mano? Caraca. E eu ando só de Uber, mano. Eu sou um merda, velho. Respeita, bro. Eita. Farpo. Eita, cara. Cê acha que eu tenho medo de Playboy? Realmente, cês não sabem o que é isso. Eu sou tipo que não é assim, na favela, mano. Me ajuda a monetizar meu canal, irmão. Estou na luta pra poder trabalhar nesse ramo, tu quase lá. Valeu, meu parceiro. Já vi o nome do teu canal aí. Eu tô ficando bilionário. Eita na gangue pra ver se tu cuenta ser pet de frente. Mano, cê não aguenta. Peraí, ele tem uma Porsche Cayenne e um GTR, mano? Pô, mano. Acho que eu vou comprar um HB20, mano. Sei lá, mano. Tem nem carro, velho. Peraí, mano. Segura seu diesel e cópia da lounge. Vocês são um saco, prefiro Playrolls. Prefiro o Playhard, mano. Ele mandou essa. Me falaram que ele tinha mandado essa no pedal, ó. Vocês são um saco, prefiro o Playrolls. Tamo junto, fiozinho, mano. Cheio de indecência na música aí, mano. Cara, os palavrão aí, mano. Mas, pô, me deu o salve aí. Só agradeço, velho. PH falido. Eu não tenho essas lives de carro, não, mano. Nunca tive muito assim, não. Quem sabe um dia. Quem sabe, quem sabe. Eu sinto falta de vez pra viajar a cidade assim, próximo. Mas que boa. Ou, a música do piozinho, eu achei que teve muito palavrão, mano. Muito ofensiva, assim, tá ligado? Mas na internet é normal fazer esses... Chama de streck, né, mano? Tipo, faz a música farfando e é só pela resenha. Não é questão de querer humilhar os caras, assim. Nos Estados Unidos é muito comum, fô, pô. No Brasil os caras levam como uma humilhação e tal. Normalmente quem faz essas paradas é, tipo assim... Normalmente, eu sou amigo do Bach. Aí eu vou e falo assim... Mano, eu vou fazer uma de streck pra você. Aí eu vou e faço uma música só farfando, farfando o Bach. Aí depois dele faz, eu tô me respondendo. Já que nesse caso aí, a treta foi verdadeira, né? Aí esses caras tretaram na internet mesmo. Deu uma confusão, meu Deus do céu. Deu uma primeira confusão.